Oi pessoal, tudo bom com vocês? Mais um Leandro Vieira na estrada aí. Hoje nós estamos indo pra São Roque. De novo naquele restaurante lá, o Dom Pato, que vocês já conheceram, né? E nós vamos dar uma olhadinha aí no cardápio desse sábado. Que tem de bom lá, eu gostei de lá, viu? Eu acho que quando vocês virem pra cá, pra região de Sorocaba, vale a pena vocês irem lá pra dar uma olhadinha em São Roque, tá? Vamos dar uma olhadinha, tá meio chuvoso, tá com tempo frio aqui. E hoje eu tô de carona, viu? Gente, a vegetação, que bonito. Olha essas árvores que lindas, né? E top, né? Aqui é alumínio, tá? Cidade chamada Alumínio. E Sorocaba, pra passar o óbito, é 40 minutos, é bem pertinho, pessoal. Agora hoje eu acho que vai estar lotado lá, viu, pessoal? Devido a feriado, né? Então, acredito eu que vão se encontrar ali, muita gente lá. Deliadão, né? Deliadão é bravo, né? Mas vamos que vamos, né? E no primeiro vídeo que eu fiz pra vocês lá do... Em São Roque, vocês gostaram? Comenta aqui pra mim se vocês viram o vídeo, se vocês gostaram. Fala comigo aqui. Vocês são danados, né? Que eu sei que vocês gostaram, assim, vai. Antes de se esperar, faz mais, faz mais, né? E é legal, né, esse tipo de vídeo que a gente fica mais tranquilo, mais solto, né? Pra poder mostrar pra vocês. E o que eu tô achando legal aqui, nesse momento, é que tá sem sol e tá um tempo gostoso. Tá friozinho, então você não fica suando, né? Então esse tipo de tempo, assim, é gostoso, né? Mas, ó, a gente tá passando pela rodovia e você vê a vegetação. Como tá bonita, né? Choveu, né? Dá uma alegria pras plantas também, né? Porque, olha como tá verdinha, bonita, né? Olha aqui, cara. E eu nunca gravei no passageiro, né? É a primeira vez que eu tô gravando desse jeito, ó. Mostrando pra vocês aqui as laterais, né? Aí, ó. Passou o rapaz aí fazendo uma culpa. Sabe o que me dá tortura, pessoal? É eu ver animais em rua. Nossa, se você quer ver meu coração rasgar, é eu ver animais em rua. Meu Deus. Aí eu fico sem chão. Mas já já estamos chegando lá no Dom Pato. Vocês vão ver que legal, viu? Quem não viu ainda o vídeo 1, vai poder participar do vídeo 2, ó. O interior, né, gente? Olha lá. Tá vendo? Falei pra vocês, ó. Olha lá, tem 3 cachorros lá no meio do mato. Dá até desespero, só de pensar. E o interior de São Paulo é muito bonito também, né? Tem tantas coisas lindas, né? Que a gente não conhece. E a gente tem que tirar um tempinho pra poder passear, conhecer, né? Pegar a família no final de semana e levar pra conhecer. Tá bom? Então já já com mais detalhes pra vocês aí do Dom Pato em São Paulo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, passando aqui, a gente passou para o Pairink, já vamos entrar já já para São Roque. Já já estamos chegando para São Roque. Agora, pessoal, a gente vai entrar na direita e já vamos entrar em São Roque. Já chegamos. É bem perto, ainda mais que você vai conversando, você nem vê a hora passar. Nesse momento agora, é duas horas agora, é duas e quinze. É duas e quinze. Quando eu viajava na minha empresa, na empresa que eu trabalhava, eu andava muito de ônibus. Então, eu ficava olhando nos muros das cidades para saber que cidade que eu estava. Porque eu não sabia. Imagina, eu saía de Ribeirão Preto para chegar em Campo Grande. Eu nunca tinha ido para lá. Então, eu ficava vendo nos muros o DDB da cidade. Aí, eu olhava o DDB da cidade e sabia onde... Ah, 16 é Ribeirão Preto. É interior de São Paulo. Aí, é 51. É outro estado. Então, eu ficava memorizando assim. Eu tive uma época que eu não tinha telefone, né? Não existia celular. Então, você não tinha como ficar olhando na internet onde você estava. Você perguntava para o motorista. Que cidade que é essa? Aí, ele falava. Então, para saber onde que eu estava, eu olhava o muro. E, geralmente, a cidade, todas as cidades, tem uma loja assim, ó. Olha lá, o DDB, tá vendo? O número na parede, né? Então, eu ficava vendo que número que era para saber que DDB que é a... Provavelmente, entender a cidade que eu estava. Mais ou menos assim. Então, é... Chegamos, gente. Chegamos em São Roque. Aqui já é São Roque, tá? E daqui a alguns minutinhos, já estaremos no restaurante Dão Pato. Tá bom? Já já eu mostro mais coisas para vocês aí. Ó, pessoal. Aí, ó. Entrando em São Roque. Tá vendo? Ó, São Roque. Ó, gente. Chegamos no Dão Pato. Ó. E a galera chegando, ó. Tem mais gente aqui atrás vindo, ó. Tá vendo? O lugar aqui é bonito, né? Vila Dão Pato. Bonito, filha? Não. Não pode passar assim. Ó, gente. Tempo no que tá. O povo tá tudo com frio. Estou sem... Sem blus de frio. Olha lá. Ó. Dão Pato. Ó o povo lá. Ó o cachorrinho. Ó o Godin. Ó. Ó o Godin lindo. Ó o outro. Aqui pode trazer animais. Vocês podem trazer cachorro, gato. Aqui tem tudo, tá, gente? Gente. Eu saí de casa. Tava calor lá em Sorocaba. Aí eu esqueci que aqui, né? Em cima do morro e tal, né? Mas é frio. Aí eu nem tchum. Né? Aí eu vim pra cá mesmo. Mas... Realzinho, viu? Vou falar que eu não tô. Com frio só pra não passar vergonha. Mas tá frio sim. Ai, ai. Ó, gente. Aí nós temos lá. Restaurante italiano. Italiano. Olha lá. Bulan Villa, né? Olha lá. É pra cá que nós vamos, né? Sabe o cara? Vou comer uma massa gostosa agora. O cara falou. E o... Logo abaixo, né? Logo ali. Já é o restaurante português. Que nós fomos da outra vez, né? Tem aqui? Fez. Tá... Isso aqui é uma parte do estacionamento. Fora são três andares aqui. A gente já subiu pra estacionagem. Tanta vaga que tem aqui. Tá lotado, lotado, lotado. Realmente hoje... E é famoso, viu gente? E eu não conhecia. Até fazer o primeiro vídeo pra vocês. Vários membros do canal já vieram pra cá. Dorô também. Falou que foi um lugar maravilhoso que eu indiquei. O lugar é um escândalo de legal. Chocolate quente. Vai bem, hein? E eu, bônico. A vila... Cerveja dos Reinais. Espaço aqui. Despedágio. Restaurante italiano. Restaurante italiano. Cerveja dos Reinais. Cerveja dos Reinais. Cerveja dos Reinais. Cerveja dos Reinais. Eu também. Dois então? Dois, três. E o galeto dá pra dois, né? É isso? Dá assim. Olha esse. 1.056. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Acostumante? Não, é garrafa. É? Uma garrafa. Mas é... Gente do céu, eu tô morrendo de frio. Eu não quis trazer minha blusa, aí acabou ficando frio. Mas olha que legal. mpreenda. Até amanhã. Hoje não! Hoje não, também, está melhor entender meu irmão! Segura aqui a bolsa Fecha o olho e faz pedido Fez pedido pra mim? Olha o trenzinho Olha gente, esse carrinho aqui Ele leva o pessoal pra dar umas voltinhas de graça Ali é uma adega Aqui é o restaurante De sábado, domingo e de semana Eles abrem aqui um café restaurante E aqui é onde você faz a promessa É o caminho da Nossa Senhora de Fátima E aí 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 E aí